Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Portal Soago. Previsões para o Paraná e informações do setor água. E vamos agora ao nosso tempo. Isso aqui é o acumulado de hoje até domingo. Praticamente o Paraná inteiro até domingo fica com o tempo seco. Isso aqui é a chuva que pode vir no domingo, final da manhã, tarde, aqui na região de Foz do Iguaçu, a parte sul do lago de Itaipu e o sudoeste do estado. E alguma coisinha aqui no litoral, mas deve ser circulação marítima talvez no sábado ou domingo. Grande parte das áreas de produção do Paraná, tempo seco, nessa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na segunda, essa frente passa muito rápida e uma boa parte dessa parte norte aqui do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, continua em horário seco. Tanto que está aqui, nos próximos 15 dias até o dia 11, praticamente nada de chuva nessa região aqui. E mesmo aqui, a chuva também não é muita não. Então vai ter um pouco de chuva, mas avança um pouco mais aqui no sul do Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná, o sudoeste, sul, litoral, sul de São Paulo. Grande parte da área de produção, tempo seco. Cascavel tem pouca chuva. Então, para o pessoal que está querendo plantar a safra de verão, agora vai ter que esperar um pouco que o sol está seco e tem que esperar chuva. Que provavelmente vai começar a aparecer ali do dia, entre o dia 10, entre dia 10 e 15, 12, 15, setembro à frente e começa a mudar. Continua indicando uma mudança no padrão da chuva, ou seja, do tempo seco para o tempo mais úmido, a partir da segunda quinzena de setembro. Pegando aqui tanto o Paraná, São Paulo, quanto o Mato Grosso do Sul. Essa primeira quinzena de setembro, pelo visto, vai ser bem ruim de chuva. Vamos torcer que até lá mude. Ontem, por exemplo, ele colocava uma frente passando ali no dia 7, 8, mas hoje praticamente já tirou. Na anomalia já diz tudo, né? Um vermelhão indicando valores bem abaixo do normal, porque vai chover muito pouco ou quase nada nesse período. Isso aqui era mais ou menos o que deveria chover nesse período aqui agora de 15 dias. Um pouquinho mais que esses valores. E não vai chegar nem perto disso. E na temperatura também. Agora está frio. Hoje deu de novo, deu geada ali no sul do Paraná. Acho que na região de Ponta Grossa, na região de São Mateus, Lapa, a Grande Curitiba. Na Grande Curitiba, acho que ficou entre 0 e 2 graus. Bem próxima a divisa com o Paraná, no lado catarinense, deu negativo. Na região de Palmas, deu 3, 4 graus. Então, ainda fez frio hoje. Amanhã ainda faz frio. Nessa região aqui, ainda pode ter algumas geadinhas sem consequência pontual. Aqui já vai ficando mais quente. A tarde, no fim de semana, já fica mais quente aqui no Norte, Estado e Oeste. E é agradável aqui. Até vai fazer um pouco de frio no amanhecer de segunda e terça. Nessa região aqui do sudoeste, pode ter algumas geadinhas isoladas na segunda e talvez terça-feira. Mas de tarde esquenta e na quarta esquenta bem. Na quinta, sexta e sábado que vem, essa região aqui pode chegar de 36 a 39 graus. Aqui também em São Paulo, Mato Grosso do Sul, talvez até pontual de 40. Essa anomalia aqui é do período de 3 a 10 de setembro. Dá para ver que vai, inverte, né? Antes era 5, 6 abaixo do normal, agora é 5, 6 acima do normal. Então, nós vamos ter um calor forte nessa primeira quinzena de setembro. Ou parte dela. Depois vem o outro lado da moeda. Vai vir frio. Ainda não estamos livres de frio forte entre o final da primeira quinzena de setembro e início da segunda quinzena para frente. O mês de setembro vai ser extremo. Hora quente demais, hora frio demais. Isso é bem ruim para a agricultura. E para a saúde da gente também. Notícias do Brasil, Santa Catarina e Brasil. Aqui, Peter Schall, Ronaldo Coutinho. O pessoal pode se inscrever. Da Climatéia, Ronaldo Coutinho. O pessoal pode se inscrever.